Aê Junão, mão na cabeça, vagabundo. Tua casa caiu, cara. E aí, galera? Olha aí, ó. Fude King Police. Sabe quem é o dono dela? Chega aí, André. Olha o Junão ali. Fala, Junão. O Junão tem que ficar de longe, porque todo mundo já sabe, a gente sempre fala, né, André? Sim. Tem que tomar cuidado. O Junão não pode. O Junão, ele tá aqui, mas o cara é guerreiro, velho. Não corre, não, mano. O cara tá aí sempre que pode. E a gente aproveitou hoje o André, cara. Trouxe essa Road King Police. Que ano que é, André? 2013. Para quem não sabe, a Road King Police não é a moto do Chips. Não, não é. A moto do Chips é uma Kawasaki. É, é. E numa Kawasaki, acho que era 1200 também, né, se não hoje em dia. Não tenho certeza, né? Também não. Mas não era a Harley Davidson, cara. A gente sempre associa essas motos aos Chips, mas não tem nada a ver com Chips, cara. As motos do Exército, antigas das polícias, tudo eram Electra, na verdade, né? Então. E era, mas na verdade é que é uma Road King. É a mesma coisa, né? O chassi é Turing, né? A base dela é igual. O que muda é o Morcegão na frente, ou o... O Ferry lá que tinha, ou o windshield, enfim. Mas a moto é a mesma. É exatamente igualzinho. É a mesma moto. É a mesma moto. Só que as antigas falavam que era Electra, mas aqui, ó. Daqui pra trás, inclusive a suspensão dianteira, né, André? É, fica assim, até a Electra Glide inicial, a Electra Glide, ela tinha essa configuração. É isso. Tinha, antigamente, quando foi lançado, a Electra Glide Standard, ela vinha sem o Morcegão e ela vinha com o windshield. Depois, com o tempo que a Harley adotou o nome de Road King pra essa configuração com o windshield, deixou a Electra Glide só pras motos com o Morcegão. Com o Morcegão, com o Batwing lá aqui. Exatamente. André, o que te fez se interessar por uma Road King por isso? Cara, teve uma época que eu comecei a querer fazer aquele tipo de manobra em baixa velocidade. E aí eu fui atrás de uma moto pra fazer isso, pra fazer aquele treinamento de manobra em baixa velocidade. E todo mundo me recomendou essa moto aqui por causa da posição de pilotagem dela, por ser uma Touring, que tem a ciclística um pouquinho melhor pra fazer esse tipo de manobra, a questão do selinho, do peso, que é a moto mais leve, Touring que tem, enfim, por causa disso. E aí você foi atrás dela. Além do apelo visual dela, que eu acho que é muito bonita, eu acho que é uma moto linda. Agora, a polícia especificada. A polícia tem uma... Agora, legalmente, você pode andar com ela pela cidade sem problema nenhum, né? Então, ela é uma moto documentada. Ela tem a vistoria no Detran normal, tudo lá. Teoricamente, você pode andar, não tem problema nenhum. Tá licenciado, tá emplacado. Agora, tem uma coisa legal que o André tava falando, que é a história desse lote, dessas Road King que vieram aqui pro Brasil, né André? É, exatamente. Em 2013, o governo Dilma fez uma licitação pra comprar algumas motos. E aí a Harley Davidson preparou, acho que eram 56 motos, uma coisa assim, um prezato é por sempre, mas mais ou menos umas 50 e poucas motos. E por causa de algum problema no edital, o governo desistiu da compra. E a Harley já tinha preparado o lote. As motos já estavam aqui. As motos já estavam aqui. As motos eram em 2013, elas iam ser repassadas pro governo no começo de 2014. Parece que foi uma questão do banco que saiu no edital, que era em 2014 e a moto era em 2013, enfim. Na metade de 2014, a Harley começou a disponibilizar algumas motos pros clientes. E aí ela deixava a moto civilizada. Ela tirava todas as lâmpadas, tirava a sirene e vendia. Descaracterizava ela. Descaracterizava, mais ou menos. Deixava ela mais simples. Algumas pessoas que tinham contato com a Harley Davidson conseguiram comprar essas motos conforme elas foram projetadas pra ser mesmo. Polícia mesmo, completamente caracterizada. Da maneira que ela foi... Militar, exatamente. E o ex-doto dessa daqui foi um desse que conseguiu comprar a moto completamente original. Sem nenhum corte de chicote, sem nada. Então quer dizer, essa moto tá do jeitinho que ela foi fabricada pra ser entregue pras forças armadas. Essa é uma de 2013, então quer dizer, ela já vem com o motor 103, ABS, tudo. Isso, ABS. O que ela tem além que as motos de série normais, que as Roddy King de série normais, fora essa questão das caracterizações de sirene, luz, tudo. O que ela tem a mais, assim? Então, é assim, não é uma informação completamente confiável, mas já me disseram que essas motos elas têm a embreagem um pouquinho diferente da embreagem da moto normal. Mas eu, sinceramente, não sei se isso é uma informação real, verdadeira. Mas disseram que tem algumas diferenças na embreagem. Fora isso, além dos punhos serem caracterizados com os comandos da sirene e das luzes, ela não tem o FOB, o alarme, que todas as motos têm, porque é uma moto da polícia, e ela também não tem aquele interruptor que desliga a moto quando você engata a primeira com o pezinho. Ah, entendi. Não tem o sensor de pezinho. É, do pezinho. Não tem sensor do pezinho, porque, teoricamente, a moto da polícia, você tem que entrar rápido e já colocá-la em marcha rápido. Sim. Então, aí você sai do pezinho e tira o pezinho quando ela está andando já. Então, a diferença básica dela é isso. Essa caixa atrás era a caixa do rádio. É, a caixa que vai o rádio, tem um inversor de corrente ali, para sair... Essa tomada aqui, ela sai 110. Deixa eu mostrar. Aqui, olha. Aqui é uma tomada 110, que ela sai, tem um lugar para colocar uma bateria auxiliar, aqui dentro. Aqui dentro, né? E tem todo o comando das luzes. Toda a central da elétrica, vamos dizer assim. Aqui é onde iria a bateria, né? E aqui em cima é onde vai colocado o rádio. O rádio vai aqui em cima, e sairia as antenas, óbvio, e todas aquelas coisas. Aqui tem várias configurações. Tem configuração, tem o rádio aqui, e tem também aquela configuração americana, que eles têm aquele computador. Para puxar o banco de dados. Isso, para puxar o banco de dados do carro. Quando paro, o cara já vai no computador. Então tem um laptopzinho aqui. Mas também, eu já vi configuração com o rádio. Caraca. Agora que eu estou vendo aqui, tem um amortecedorzinho aqui para o banco, né? Então, esse selinho aí tem uma característica especial também. O pessoal fala assim, nossa, mas ele é muito alto, né? Ele fica bem alto mesmo, para melhorar a manobrabilidade dela em baixa velocidade. Quer dizer, você tem a moto muito mais na mão, por causa da altura do... Quando ela está em baixa velocidade. Você fica mais alto na moto, e você fica mais na frente da moto. Você fica mais montado nela mesmo. É, a sensação de você... Não é tanto de moto custom, que você fica mais baixo, mais atrás, com a perna mais esticada. Essa daqui é quase uma sensação que você está em uma big trail. Aquela postura de você estar realmente na frente da moto. Montadão. Não está lá atrás. Ah, aqui. Deixa eu mostrar os comandos dela aqui, diferenciados. Está vendo? A sirene, a buzina, para ligar a sirene e desligar. Aqui... Aqui são as luzes. As luzes auxiliares. Pursuit. Aqui, né? Luz de perseguição, ó. Já está aqui, ó. Luz de perseguição. Vai perseguir, já dá... Uh, uh, uh. O Jornal está acostumado a correr dessas lâmpadas aí. Fala aí, Jornal. Está assim, velho. E também tem outra coisa interessante também no modelo Polícia, né? Que pessoal, olha aqui, ela vem com... Diferente da Hulk King Classic, ela vem com a mala de fibra. E ela tem essa abertura aqui. Uh. Que ela parece muito com a abertura das Rushmore, mas nessa época aqui não tinha, né? Rushmore. Então ela abria com aquela... Sim, aquela trava aqui do lado. E por que que ela tem essa abertura aqui? Isso aqui é um... Você vira e abre. Está trancado. O outro lado está aberto. Uh-huh. Para você conseguir abrir a mala com a moto andando. Porque era aqui o cara guardava arma, guarda tudo. Então ele abre aqui com a moto andando, com a moto em marcha. Cara, eu queria ver o treinamento desses caras, né, Jornal? É, deve ser uma coisa absurda. É, para o cara... Puta, deve ser muito legal. Porque o cara fazer isso aí, imagina o cara trocar, descarregou o pente, vai abrir, pegar outro pente, troca o pente da coisa e sai atirando. Você está com ela há quanto tempo, Jornal André? Estou com ela faz três anos. Três anos já? Três anos, uh-huh. Ela está... Você nem rodou com ela, vai? Não, ela tem... Hoje, eu comprei ela quando ela tinha quatro mil quilômetros rodados. Ela está com seis mil... Um... Seis mil e duzentos. Você só roda para ela não perder a bateria, vai? É, roda de uma rodadinha de vez em quando. Porque vocês não sabem... O André é dono daquela... A gente fez o vídeo até mostrando uma Heritage Springer que ele tem, maravilhosa. Aí fora, ele tem... Você comprou mais uma... Tem uma Panchovel 69 que está acabando de fazer agora. Caraca! Ela vai ser toda a Bobber no estilo japonês. Nossa! Sim, marca! Você está acabando aqui, uns 15 dias está pronta. Oba, então nós vamos ter que... Vai ter que trazer ela aqui, né? Sim, a gente faz um videozinho. Nossa, Panchovel, Junão. 69, estilo japonês. Estilo Bobber japonês. Nossa, velho, vai ficar louca. E tem a... A Bad Boy? A Bad Boy, que nós vamos fazer ainda a Bad Boy. E aí tem a moto de uso que eu acho que a Road Glide é a que você usa a mais. É, que é a que eu mais uso para fazer viagem longa. O André é um dos caras que está na campanha que falou para mim assim, o dia que você for para a Túnel você não volta nunca mais. Não, não volou. Eu falei, não, porque eu vou deixar a minha e vou comprar uma Road Glide que eu quero comprar uma Road Glide um dia. Borjão, calma aí. E aí o André falou, cara, você vai montar na Túnel é um caminho sem volta, né? É difícil, né? Porque é diferente, né? É diferente. Parece que ela é mais pesada, mas ela é mais leve. É impressionante. É impressionante como ela é mais leve. Ela é pesada a parada, você começou a andar com ela. Vocês viram aí, eu fiz o test ride da Ultra, da Road Glide, aí eu andei semana passada, o Léo Amorelli veio aqui com o Estefanes. Pô, Estefanes, o sobrinho do Capitão Serra, veio aqui, senhor. Pô, que legal. Veio aqui, ficamos conversando, tudo assim. Se você quiser, a gente vai lá. se você quiser, vamos junto. Ele vai abrir um museu pra gente. Verdade? É. Vamos ver um dia, a gente vai sim. Vamos lá pro Aroufino lá. Com certeza. Vê lá, o Estefanes vai abrir um museu pra gente ir lá ver. Vamos sim. Fechado. Let's go! E o negócio é o seguinte, estamos com mais de 10 mil inscritos, o YouTube liberou o Membership. Então é o seguinte, nós vamos começar a abrir o Membership com um valorzinho bacana, o pessoal que entrar como membro do canal que vai fazer uma colaboração mensal pra gente, todos esses membros do canal. Além de ter desconto nos produtos nossos do Los Condes, vai ter desconto numa pá de lugar. Aí se liga que a parada é sinistra, cara. O negócio é bacana, a gente tá armando vários descontos em vários locais, quer dizer, você vai ajudar a gente e a gente vai ajudar vocês também. Se liga que, meu, Membership do Los Condes, velho, é louco. Let's go! Notícia. O André é o nosso novo colaborador no blog, vai estar com a gente no vídeo aí. Então, quer dizer, quando vocês precisarem de informações bem precisas e tudo, fala com ele. Vou tentar, né? Porque a gente só anda, né, Junão? Aí o André vai postar aí e a gente tá estudando o período, eu quero que seja semanalmente, vamos ver se ele consegue porque o André tem muita ocupação também. E aí, semanalmente, lá no nosso blog, lá no nosso site, lá vai ter os artigos do André lá. Legal. E fora, também indica aí que a gente vai deixar de vídeo e tudo. E o negócio é o seguinte, andamos, olhamos, né, Rod King? Você acha que eu não vou dar uma volta, né? Posso, lógico. Vou ter que dar uma volta de Rod King e polícia. Agora eu vou me sentir um malvadão perseguindo os bandidão. Cara, primeira sensação na moto, eu tô numa Rod King e tô na ponta do pé. Tô exatamente na ponta do pé com ela. Lógico, o motorzinho 103 tá lisa a moto, só de ligar a bichinha tá lisa. E é Rod King, então você já vê, o motor não é balanceado, na hora que você liga, olha a vibração que tá passando. na hora que começa a acelerar, ela vai embora. Vamos andar. Muito legal, cara, que você fica muito alto no amóvel. Tá uma posição bem gostosa de pilotagem, fala a real pra você, viu? Eu gostei, porque você fica com uma posição bem alta, você tem um ângulo de visão bacana, eu vou tentar depois mudar a câmera, mas você fica num ângulo de visão bem bacana, e você sente que a moto é todo dia balanceada. É bem legal. Vai vibrar um pouquinho, porque você sente muito mais segurança, fazer a curva com ela, tá impressionante, mas você sente que a moto fica realmente, pela posição que você fica nela, você sente a moto muito mais, muito mais na moto. Gostei! Se eu ter uma moto dessa aqui, eu ia dar sirene o tempo inteiro.